O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Um dos jogos online sempre teve diversos adversários, incluindo aqueles clássicos hacks, como o All Hack, o God Mode, e diversas outras maneiras que trapacilos conseguem estragar uma partida, basicamente quebrando o jogo para todo mundo que está envolvido. Acho que nada é pior quando você tem uma situação, por exemplo, recente, que são Battle Royales, jogos com 60, 100, às vezes 200 jogadores simultâneos e todo mundo que está aí tentando dar o seu melhor, tentando justificar, ganhar de todos esses outros jogadores, centenas de outros jogadores, tendo a sua partida arruinada por um mal-intencionado que está utilizando trapaça, está utilizando algum hack. Mas agora, galera, parece que a Activision quer tomar uma atitude brutal e que pode melhorar bastante a situação do Cold War Zone. Porque agora a Activision vai começar a dar ban no hardware, vai começar a banir o computador das pessoas e não adianta agora você criar outra conta, viu? Se você está usando o hack que você for pego no Cold War Zone, você não volta de jeito nenhum. Galera, quem falou com vocês é o Alain da Central e agora eu, White, a gente vai explicar para vocês, né? Passar essas informações dessa nova onda de bans que quem sabe não melhora de vez, né? A situação de hackers em War Zone. Então, olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clique no sininho para não perder nada, beleza? Cara, isso era uma coisa que a gente já estava pedindo há muito tempo e sempre quando a gente fala de assuntos de hacker, o que a gente fala? Cara, tem que banir alguma coisa para o cara não poder voltar. O cara tem que se ferrar completamente. E isso aqui é uma puta ideia foda de banir o hardware. Porque não é o cara ir lá e é um jogo grátis, né? O War Zone, você pode criar várias contas e tal. Com certeza. Tem uma coisa que eu nunca me canso de ver hacker tomando no cu. Né, cara? Ninguém merece hacker na partida. Ninguém merece. Ninguém aguenta isso. O que está acontecendo, galera, que recentemente, né, o perfil oficial de Call of Duty no Twitter, no último dia 13 de abril, trouxe para a gente um post, né, com alguns detalhes da atualização anti-trapaças deles nos serviços de Call of Duty War Zone, o modo Battle Royale de COD atual, né? E de acordo com as informações deles, eles conseguiram, né, trazer um progresso de quase 475 mil permabans que foram, né, dados nos trapaceiros do Call of Duty. E o que acontece? Isso daqui é muito interessante, isso é muito importante, porque normalmente quando a gente vê aí centenas, milhares, às vezes até milhões de bans em jogos online, isso acontece em contas específicas. Malha mal um IP, né? Malha mais, daí é raro até, mas às vezes rola um ban no IP na sua rede. A questão é que você usando um VPN, pronto, você já tá num outro IP. Você colocando outra rede de internet, você já tá com outro IP. E as contas mais ainda, né? Você pega aí, tem tanto jogo que você... Ah, eu fui banir de tal jogo. Tá, vai lá, compra o jogo em outra conta, pronto, você voltou pro game, voltou a usar hack. Especialmente Battle Royales gratuitos, como é o caso de Call of Duty War Zone, né? Esse jogo, que é online, Battle Royale e totalmente free to play, e isso daí, cara, é um, assim, é mão beijada pros hackers mal intencionados que vão lá e tem galera que tem dezenas, às vezes centenas de contas fakes, né? Às vezes tem centenas de contas de backup, que é, vou aqui, tô usando o meu hack no War Zone. Se eu for banir da manhã, cara, eu tenho umas outras 10 contas que eu vou tá utilizando o meu hack aqui, vou tá upando e foda-se. Por que que as pessoas fazem isso? Não sei. Até hoje eu não consigo entender a lógica de você ficar utilizando o Trapassa no jogo online, não consigo ver graça, pelo contrário, eu acho que é um puta de um imbecil o cara que utiliza hack em jogos online, mas tem gente que faz isso. E faz isso até esse grau que eu falei agora, de ter centenas de contas secundárias preparadas pra continuar jogando. Vai ser banido em cada uma dessas contas, mas como é de graça, né? O cara não tem nenhum tipo de barreira que impede ele de voltar pro jogo e continuar atrapaceando com outro nome. Ah, lá é o famoso fracassado, né, cara? O cara não consegue na habilidade, ele tem que conseguir como? No hack, né? Não se garante, não troca. Não tem mira suficiente pra ganhar de mim na trocação, o que que eu faço? Vou ativar meu Imbot e aqui eu ganho de você. E aí eu vou chegar na escola depois, no recreio e vou falar pros amiguinhos que eu fui foda e ganhei todas as partidas ontem. Olha só, é esse que o hacker é. Um fracassado. É muito lixo. É um lixo completo, total. E aí o que acontece? Agora, né, com essa nova onda de bans do Warzone, as coisas mudam. Por quê? Esses permabans que estão sendo dados não estão sendo dados em conta. Aparentemente, os bans estão sendo feitos em hardwares. E isso muda tudo. Conforme foi descrito pela própria equipe do Call of Duty, com os desenvolvedores da Raven Software, nessa atualização anti-cheat deles, é dito que nós emitimos bans de hardware contra trapaceiros repetidos ou em série. Esta é uma parte importante do nosso esforço pra combater infratores reincidentes. Ou seja, vai ter galera ali que às vezes vai ser pega num tiroteio, às cegas. Às vezes, por exemplo, eu e o White. Eu e o White, a gente já foi banido e a gente nunca usou hack na nossa vida. Eu fui banido do PUBG e o White foi banido do Rainbow Six Seed. A gente usou hack? Não. A gente não fez nada. O White, inclusive, não tinha jogado Rainbow Six fazia meses, quase anos. E ele foi banido por hack. Meu jogo não estava instalado há um ano e eu fui banido. Eu recebi um e-mail. Ó, você foi banido, você usou hack. Nem estava instalado. Então, acontece diversas coisas. Inclusive, você que está assistindo esse vídeo, você pode ter passado por isso ou você já deve ter conhecido alguém que foi banido de um jogo injustamente, acusado de usar hack, sendo que essa pessoa nunca usou nenhum tipo de trapaça. Hoje em dia está foda, cara. Porque às vezes, o sistema anti-hack dos caras detecta, sei lá, um Spotify. Detecta, sei lá, algum programa que se instalou no seu PC. Ele está aberto de fundo. Às vezes, o cara vai lá, não vai com a cara do programa e considera que você é hack. Às vezes, acontece esse tipo de coisa. Todo mundo está aberto a isso. Mas, felizmente, uma pessoa que, por exemplo, não usou hack e foi banida, ela não vai sofrer um ban de hardware. Porque, de acordo com, como eu li aqui na Raven Software, são trapaceiros repetidos ou em série. São infratores reincidentes. Então, tipo, se o cara está no mesmo IP, no mesmo hardware, no mesmo PC, no mesmo local, com diversas contas sendo banido por hack, vai chegar um momento em que a Raven vai lá e vai dar um permaban no hardware dele. O PC dele não vai ter mais acesso à Call of Duty Warzone. Então, cara, isso daqui é uma coisa fantástica. Isso daqui é uma coisa que a gente já estava esperando há muito tempo. E que bom ver eles finalmente tomando esse tipo de atitude. Porque, de novo, jogo online free-to-play é uma desgraça. O que mais tem é hack. De novo, não tem como parar o cara de criar outra conta. Mas parar o cara de acessar qualquer conta porque o hardware foi banido, aí o buraco é mais embaixo, né? Aí o ban... Como é que você vai resolver uma porra dessa? Você vai comprar um PC novo, seu lixo? Quanto é que está um PC novo hoje em dia? Então, né? Quanto é que está uma placa de vídeo hoje em dia? Você vai comprar um PCzinho novo? Eu só quero deixar claro que a gente tem muita divergência com a Activision, né? Pô, a gente fala muito mal da Activision aqui muitas vezes. Mas, olha, nesse fato aqui com o jogo específico, com o Warzone, eles mandam muito bem com essa questão de hack, mano. Não só por essa nova notícia, mas por outras que a gente já trouxe. Lembra quando eles criaram o modo hacker versus hacker? Que eles juntavam todo mundo que era hacker e jogava na mesma partida? Então, os caras têm umas ideias geniais, assim, pra poder combater esse tipo de coisa. A gente não pode dizer que, ah, eles vão eliminar completamente os hackers do... Não, não vai. Porque é um jogo grátis e é muito fácil você ir lá e criar outra conta. Mas esse tipo de atitude, esse tipo de punição que eles vão dar agora, eu acho que vai melhorar muito, assim, a gameplay da galera. E eu acho que vocês deveriam ficar felizes, assim, porque quando um jogo é grátis e tem muito hacker, o que acontece? Ele morre, infelizmente. Então, isso aqui faz com que teu jogo tenha uma sobrevida, tenha um fôlego a mais. Então, claro que a gente sabe que COD lança todo ano, mas a chance do Warzone, né, continuar nos próximos CODs é muito grande. Tanto é que eles, acho que eles não vão criar um novo Warzone. Eles vão manter e só vão botando nos jogos, né? Então, tipo, fiquem felizes que, pelo menos, esse modo específico do COD, eu acho que vai durar por muitos anos, né, com essas políticas. Com certeza. Isso aqui é uma ótima notícia pra quem é fã de COD, especialmente pra quem é fã de Warzone. E eu espero que, né, tenha um ótimo resultado, que eles vejam que o número de hackers diminuiu. Eu tô cruzando os dedos pro, realmente, o número de hackers diminuir em Warzone. Pra o quê? Outras empresas seguirem esse espaço, seguirem esse exemplo. Isso. E dar permaban em hardware também, pra parar essa palhaçada. Já deu. Já deu mesmo. Já tá na hora de parar com essa palhaçada de hacks em videogames, cara. Então, olha, agora que vocês estão cientes dessas novidades de Call of Duty, eu pergunto pra vocês. Qual que é a sua opinião em relação a ban em hardware? Você acha que é forte demais? Você acha injusto? Ou você acha que isso daqui já tava na hora que isso tá rolando? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lionel White. Obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.